TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinho Serra TVC Rio Oi, boa noite Núcleo de Carnaval Mais uma semana aqui na prisão domiciliar, né? Enfim, para aqueles que assistem o nosso programa e às vezes não estão em casa Por exemplo, Ponte Aérea do Samba, Variedade do Car que é domingo às 10 horas da manhã e às 16 horas da tarde, no domingo tvcrio.org.br Também tem tvcomunitaria.rio E o nosso e-mail para qualquer sugestão de pautas para mandar o flyer Quer dizer, agora não tem evento nenhum, né? Quer dizer, tem que ir, tem só mandar notícia mesmo contratações de porta-bandeira, mestre-sala como a Unidos da Ponte, que está na maior atividade Um bocado de notícia dela Notícia da Unidos da Ponte Porque a Unidos da Ponte, tem o Alex lá que buf, 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 buf Então a Unidos da Ponte vai levar para Sapucaí em 2021 A história da Santa Dulce dos pobres Autoria do Carnavalesco, que já teve o ano passado Quer dizer, o Guilherme Diniz e o Rodrigues Marques E também já contrataram o intérprete Esse ano já é o Daniel Colete O diretor de Carnaval também, o Alice Oliveira Tem o coreógrafo Valci Pelé Esse é o grande Valci Pelé O diretor de harmonia também é o Júlio César e a Cátia Emanuel e a Tainara já estavam em Manuel Lima E agora com o segundo casal Do mestre-sala e porta-pandeira O Emmanuel que é de passagem pela Rocinha O Niso de Pangu E o terceiro mestre-sala da Portela Bom, enfim Esses daí São as novidades que a Unidos da Ponte Tem enviado lá para o carnaval.tv Arroba gmail.com Fui até esquecendo de falar, né? Aí é carnavalnatv.com Como na semana passada eu coloquei algumas escolas Que já estão em casa, né? Estão revirando as coisas Eu também revirei minhas coisas lá no computador E peguei o carnaval de 2014 na Intendente Quando junto com o outro diretor da TVC Rio O Moisés Correia Que é o programa Outro Olhar Nós fizemos o seguinte Colocamos João Aquino e o Militão Para gravar os desfiles lá na Intendente De ponta a ponta Fizemos uma... Diminuímos para 12, 11 minutos, 10 minutos E estão colocando Nesse ano de 2014 Nós fizemos, eu e o Moisés fizemos o seguinte Demos gratuitamente um DVD Com o desfile da escola E a apuração que nós gravamos Lá na cidade do... Na cidade do... Lá no terreiro Ali do lado do Saboto Ali da Praça 11 Nós gravamos a apuração Então, por exemplo A apuração do grupo B Do grupo C e do grupo D Cada grupo Da escola de samba Por exemplo Eu estou passando As escolas de samba do grupo D Então No DVD Tem a gravação Da apuração E até bom Que aqueles que Que desejarem ter Já sabem onde que vai Vai encontrar O desfile Podendo até obter o DVD Mas Vou começar o seguinte Vamos começar Pela Arrastão de cascadura Quando o presidente Na ocasião Era o Lucas Então tem a entrevista do Lucas Recebendo o DVD E depois vem o desfile Do arrastão Em seguida Entra corações unidos Do amarelinho Esse o presidente Não gravou O recebimento Do Do DVD Mas foi dado O DVD Para eles Acho que foi o presidente Mesmo Acho que era o Marquinhos Não, não era o Marquinhos Não Não lembro o nome agora 2014 E Depois a gente Na sequência Eu volto Para dizer as outras escolas Lucas 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 Estou com o Lucas Presidente do Arrastão de cascadura Aquela quadra maravilhosa Para fazer a entrega do DVD Do desfile E da apuração De 2014 Obrigado Muito obrigado A gente sabe que esse ano Foi um ano muito difícil De botar as escolas na rua Mas agradeço De coração Seu nome completo E a escola Lucas Arrastão de cascadura E aguardando vocês Lá para a festividade Se Deus quiser É só a comunidade Aqui na próxima Que Deus É só o show Começou Levanta a poeira Chegou o arrastão Levanta por cima Com grave paixão No toque do tambor Volcando o senhor É festa O show começou Levanta a poeira Chegou o arrastão Levanta por cima Com grave paixão No toque do tambor Volcando o senhor É festa O show começou Em cima A história De o nascer Os filhos Desse chão Ó africão És mãe gentil Perce de toda a nação De Deus De Deus E rainhas E alça ancestral Guerreira Raça E venta o mal Levados A terra distante Do peito Carregam a dor Trazendo a fé Esperança Em seus tituais Florece a religião O dos orixás Criação Dos cultos A sabedoria De ouro De ouro vai Cheio de sal Que a Bahia Carului Batapá Tem bombó Carajé Carabezo Apará Axé Que delícia O sabor Vem provar Nesse tempero Tem magia Sarabá Carului Batapá Tem bombó Carajé Carabezo Apará Axé Que delícia O sabor Vem provar Nesse tempero Tem magia Sarabá Vem, 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 vem Vem comemorar Vem festejar Está na alma Os corações Paduques Paduques Que falam os sonhos As danças E tradições Samba Samba se surgiu O tom do carnaval E o maracatu Rezade sem igual Vem Sem lembrar Em vez em não São as flores Do meu amor Mais feliz O meu cantor Levanta a poeira Chegou a rastão É a onda por cima Com grave paixão O toque do tambor Rogando o senhor É festa O show começou Levanta a poeira Chegou a rastão É a onda por cima Com grave paixão O toque do tambor Rogando o senhor É festa O show começou Em cima A história A verdade A glória É o presidente Lucas Saiu o que você queria Minha janela Vamos girar Vamos girar Vamos girar Tris Dia 고요 E a onda pour No Viva Mais Diego O Viva O Mar Vai 그때 Five And So Viva Vem comemorar, vem festejar Vista na alma, nos corações Para o que estimava os outros As danças e tradições Para o que estimava os outros Para o que estimava os outros Vista na alma, nos corações Para o que estimava os outros Vem, sem levar em vez de novo São as cores do meu mundo Más feliz do meu cantão Levanta a poeira, chegou a rastão E a volta por cima, com grande paixão No toque do tambor, ouve lá no senhor É festa, o jogo começou Levanta a poeira, chegou a rastão E a volta por cima, com grande paixão No toque do tambor, ouve lá no senhor É festa, o jogo começou É festa, o jogo começou Em cima A história viu nascer Os filhos desse chão Morra, africano És mãe gentil Peço de toda a nação De vez De vez e rainha, serão ancestral Guerreira, raça e nem normal Levados à terra distante Do tempo Do tempo carregam a dor Trazendo a fé e esperança Em seus rituais Florece a religião Produz o lixás criação Nos furtos Nos furtos A sabedoria De ouro vai, gente salve a Bahia Raruru e Batapá Tem bombó a carajé Lá na mesa o avará Axé, que delícia o sabor Vem provar Nesse tempero Tem magia Sarapá Raruru e Batapá Tem bombó a carajé Lá na mesa o avará Axé, que delícia o sabor Vem provar Nesse tempero Tem magia Sarapá Vem, 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 vem Vem comemorar Vem festejar Está na alma Dos corações Partuques Partuques Quem fala os sonhos As danças E tradições O samba O samba se surgiu O tom do carnaval E o maracadu Rezade sem pau Vem Celebrar em vez e não São as cores do meu amor Mais feliz o meu cantar É batapuera Chegou a rastão É a longa por cima Com grave paixão O toque do tambor Vogando o senhor É festa O show começou Levanta a poeira Chegou a rastão É a longa por cima Com grave paixão Com toque do tambor Vogando o senhor É festa O show começou Em cima A história A história A história A história A história O senhor Lucas, saiu o que você queria! Alô, minha velha, aguenta! Minha velha, vamos girar, vamos girar! Vamos girar, vamos girar! Vamos girar, vamos girar, vamos girar! Vem provar, esse tempero tem magia sarafã Vem, 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 vem Vem comemorar, vem festejar Que está na rama, nos corações Para todos que falam os sonhos As danças e tradições Os ambas e o samba, o samba, o carnaval E o maracapô, rezar esse igual Vem, sem levar em vez de rama Continue assistindo o núcleo de carnaval do Rio Caso o figa tem fé Sou emoção, ação rebota O meu coração Falei de meu pai, abenço ao senhor Ali sim a vida, o meu grande amor TVC, Rio, a cidadania Faz e acontece Samba Copa Show Com ritmistas e fascistas Pra ninguém botar dedo Faça seus convidados sambarem Com o Samba Copa Show Esse é show de bola Samba Copa Show Samba Copa Show Com ritmistas e fascistas Pra ninguém botar defeito Faça seus convidados sambarem Com o Samba Copa Show Esse é show de bola Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora, alegria Vamos embora, alegria E o mel O mel O mel que brota é meu nome Deixa a vida me levar Meu carnaval É alegria Outro porém O mel que brota é meu nome Deixa a vida me levar Saudade Saudade dos antigos carnavais Mas o progresso chegou Sai a maria, a fumaça e o cinema Entra em cena o metrô E o Céu, o Céu O Céu Abastecendo a cidade todas as manhãs Que coisa linda O choque indicando a moda Valorizando o lugar Hoje, corações unidos Vai te conquistar Ó meu irajá Sempre vou te amar De cabarra Vamos sambar É muita emoção No peito Eu sou amarelo e não tem jeito Ó meu irajá Sempre vou te amar De cabarra Vamos sambar É muita emoção É muita emoção No peito Eu sou amarelo e não tem jeito E mais bonita que o índio O índio perdeu seu espaço Para os engenhos e canabiais O barroco deixou o seu traço Nos laços culturais As plantações e o gado As olarias para a construção civil A estrada Rio Douro O guio navegável E a Avenida Brasil Meu carnaval é alegria Vou pro poêmios Pagode é alto O meu que bota é meu nome Deixa a vida me levar Meu carnaval É alegria O pro poêmios Pagode é alto O meu O meu que brota é meu nome Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Saudade Saudade dos antigos carnavais Mas o progresso chegou Saia Maria Fumaça O cinema Entra em cena O metrô O Céada Abastecendo A cidade Todas as manhãs O shopping Ditando a moda Valorizando o lugar Hoje Corações Unidos Vai te conquistar Oh meu irajá Sempre vou te amar Dica Bahá Vamos sambar É muita emoção No peito Eu sou a Maria E não tem jeito Oh meu irajá Sempre vou te amar Dica Bahá Vamos sambar É muita emoção No peito Eu sou a Maria E não tem jeito Eu irajá Sempre vou te amar Dica Bahá Vamos sambar É muita emoção No peito Eu sou a Maria E não tem jeito Vamos irajá Dica Bahá Dica Bahá Dica Bahá Dica Bahá Vamos sambar É muita emoção É muita emoção No peito Eu sou a Maria E não tem jeito O índio O índio perdeu seu espaço Para os engenhos e ganabiais O barroco deixou o seu traço Nos laços culturais As plantações e o gado As olarias para construção civil A estrada Rio Douro O rio navegável e a avenida Brasil Meu carnaval é alegria Vou pro boêmios pagodear O mel que brota é meu nome Deixa a vida me levar Meu carnaval é alegria Vou pro boêmios pagodear O mel que brota é meu nome Deixa a vida me levar Saudade dos antigos carnavares Mas o progresso chegou Sai a Maria, o Márcio, o cinema Entra e ser no metrô O Ceata abastecendo A cidade todas as manhãs O shopping ditando a moda Valorizando o lugar Hoje, corações unidos vai te conquistar Oh meu irajá Sempre vou te amar Diz a barra Vamos sambar É muita emoção No peito Eu sou a Maria Liria e não tem jeito Oh meu irajá Sempre vou te amar Diz a barra Vamos sambar É muita emoção No peito Eu sou a Maria Liria e não tem jeito O índio perdeu seu espaço Para os engenhos e canariais O barroco deixou o seu traço Nos laços culturais As plantações e o gado As olarias Para a construção civil A estrada Rio Douro A estrada Rio Douro O guio navegável E a Avenida Brasil Meu carnaval É alegria Vou pro poêmios Pagodear O mel que brota é meu nome Deixa a vida me levar Meu carnaval É alegria Vou pro poêmios Pagodear O mel que brota é meu nome Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Saudade Saudade dos antigos carnavais Mas o progresso chegou Saia Maria Fumaça e o cinema Entra e cê no metrô O Céada Abastecendo A cidade todas as manhãs O shopping ditando a moda Valorizando o lugar Hoje, corações unidos Vai te conquistar Ó meu irajá Sempre vou te amar E trabalhar Vamos sambar É muita emoção No peito Eu sou amareli e não tem jeito Ó meu irajá Sempre vou te amar E trabalhar Vamos sambar É muita emoção No peito Eu sou amareli e não tem jeito Ó meu irajá Sempre vou te amar Sempre vou te amar E cabarrão Vamos sambar É muita emoção É muita emoção No peito Eu sou amareli e não tem jeito Muito índio O índio perdeu seu espaço Para os engenhos e canaviais O barroco deixou o seu traço Nos laços culturais As plantações e o gado As olarias para construção civil A estrada e o dobro O rio navegável E a avenida Brasil Meu carnaval É alegria Vou pro boêmios Pagodear E o mel O mel que brota é meu nome Deixa a vida me levar Meu carnaval É alegria Vou pro boêmios Pagodear O mel que brota é meu nome Deixa a vida me levar Saudade Saudade dos antigos carnavais Mas o progresso chegou Sai a maria, fumaça e o cinema Entra em cena o metrô E o Céas E o Céas O Céas Abastecendo a cidade todas as manhãs O shopping ditando a moda Valorizando o lugar Hoje, corações unidos Vai te conquistar Oh, meu irajá Sempre vou te amar De cabarra Vamos sambar É muita emoção No peito Eu sou a maria linda Não tem jeito Oh, meu irajá Sempre vou te amar De cabarra Vamos sambar É muita emoção É muita emoção No peito Eu sou a maria linda Não tem jeito Mas não diz aqui o índio O índio perdeu seu espaço Para os engenhos E canariais O barroco deixou o seu traço Nos laços culturais Amor, meu presidente As plantações e o gado As olarias Para a construção civil A estrada Rio Douro O rio navegável E a Avenida Brasil Meu carnaval É alegria Vou pro Poemios Pagodeão O meu que bota é meu nome Deixa a vida me levar Meu carnaval É alegria Vou pro Poemios Bom, depois de vocês assistirem O desfile Da arrastão de cascadora E do Corações Unidos Do Amarelinho Eu vou colocar agora Unidos de Manguinhos Eita Que o presidente da época Era o Ulisses Hoje em dia acho que é o Carlinhos, né? Estará Já tem um Cavaco e compositor Lá da Da Manguinhos Que é meu camarada Eu chamei ele de De Mike Tyson Às vezes de Ray Charles Quando ele põe aquele óculos escuro Gente muito boa E também tem o diretor de carnaval Que é o Henrique Cesar Que é lá da Imperatriz Depois de início Que também manda Um cavaquinho esperto Teve lá com o Preto Jóia Lá no Estúdio Centauros Enfim Nós vamos aí De Unidos de Manguinhos E depois a gente encerra A programação E na próxima Na próxima semana Mais três escolas de samba E quem quiser ver O desfile Tem Pode falar Ó, o criança da escola tal Sabe? Grupo B C CID De 2014 Ok? Então Boa noite E Tenho um ótimo Fim de semana Que vocês Começam a remexer mais Porque daqui um pouquinho Tá acabando Essa Essa quarentena Porque tem muito Blá 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 Também, né? Já tem quem O pH alto Não pega Entendeu? Então Quem Quem Come Muito alho Limão Tá fruta, né? É O pH Que é maior É E a outra coisa É que Se você Lavar as mãos Se você Usar álcool gel E tiver uma boa saúde Dificilmente Você vai pegar Esse vírus E se pegar Meu amigo São esses Milhares Ou dezenas Ou centenas Que a estatística Diz Então eles só falam lá Ó, tem tantos Mas Será que é verdade? Já estão mandando Vê chegar aí Os óbitos Porque Quem morre Quem morre E a família Tem seguro E se postar Num óbito Que é proveniente Do Coravir Dezenove E não foi Vai dar trabalho Porque ele não vai Receber um seguro A família Já sabe que não foi De Coravir Entendeu? Ou foi do infarto Ou foi do AVC Enfim Vai dar Vai dar processo Minha boca maldita Anda dizendo aí Que morreu Porque brasileiro Porque brasileiro é brasileiro É brasileiro Não é meu amigo Em 2019 É isso aí Vê né Só contaram O blá 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 O que a gente fez Em 2020 Já Todo negócio Passava Mas enfim Faz parte A vida é assim Não é Não sobe e desce Da nada E empurra E a gente vai levando Porque brasileiro É brasileiro É brasileiro Eu vou falar Até que eu esqueci Até de falar Da unidade da ponte Sim A gente vai levar A gente vai levar A gente vai levar Para fazer a entrega Da gravação do DVD Que foi feita em 2014 Com o desfile E a apuração Aí eu li a gente A entrega do DVD Conforme havia prometido Obrigado E espero que esse trabalho Continua Porque é muito importante Para a cultura E para os caras É isso aí Agora você diz O programa completo Ministros da América Santiago O nome da criação Guilherme, Criativa e Escolição Boninas de Manguinhos Linda velha guarda Subilhão de ouro E a bateria Mete a mão no coro Na pura cadência Levanta o astral Paixão tijucana No meu carnaval Linda velha guarda Subilhão de ouro E a bateria Mete a mão no coro Na pura cadência Levanta o astral Paixão tijucana No meu carnaval Juntando 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 as cores Em meu pavilhão Peixe amarelo E azul pavão Sou verde, pavão no coro E branco com muito carinho E qual que está lá no bolhão De jucane suburbano Nosso dia vai chegar Se acorde, intendente Mostra essa gente Que o salvagem é bem no DNA E o salvagem é bem no DNA E o cani suburbano Nosso dia vai chegar Se acorde, intendente Mostra essa gente Que o salvagem é bem no DNA No meu paraíso E deixando lá O povo desce a cantar Se embora que a noite já vem É segredo Não importa em ninguém São tijucos e manquinhos também Linda velha guarda Subilhão de ouro Minha bateria Mete a mão Mete a mão no coro Na pura cadência Levanto o astral Paixão tijucana No meu carnaval Linda velha guarda Subilhão de ouro Minha bateria Mete a mão no coro Na pura cadência Levanto o astral Paixão tijucana No meu carnaval Juntando as cores Em meu papel Peixe amarelo Vamos, presidente O Ilha Vamos juntos Sou verde, pavão Com muito carinho Pra te exaltar Mãe vinhos Já naveguei no vinho mar E me acerca no sertão Cantei na fé de Obatavá Dancei ao som de Dom Zagão Campeão Põe na visão do seu olhar E me senti perto do céu A minha nave vai voltar Te conquistar Lá no Borel Tijucana e suburbano Nosso dia vai chegar Se acorde a intendente Mostra essa gente Que o Sambadá vem no DNA Alá no Borel Tijucana e suburbano Nosso dia vai chegar Se acorde a intendente Mostra essa gente Que o Sambadá vem no DNA Alá no Borel Alá no Borel No meu paraíso Vim da Jangri Lá O povo deixe a cantar Simbora, simbora, simbora Simbora que a noite já vem É segredo, não conta ninguém Sou Tijucu e Manguinho também Linda velha guarda Jubileu de ouro Minha bateria Mete a mão no toro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana No meu carnaval Linda velha guarda Jubileu de ouro Minha bateria Mete a mão no toro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana No meu carnaval Linda velha guarda Jubileu de ouro Minha bateria Mete a mão no toro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana No meu carnaval Linda velha guarda Jubileu de ouro Minha bateria Mete a mão no toro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana No meu carnaval Linda velha guarda Jubileu de ouro Minha bateria Mete a mão no toro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana No meu carnaval Juntando 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 as cores Em meu pavilhão Vestia amarelo E azul papão Sou verde, gordo e branco Com muito carinho Pra te exaltar Mãe vinhos Já naveguei no vinho mar Viver a serra no sertão Cantei na pé de Obatavá Dansei ao som de Gonzagão Campeão Foi na visão do seu olhar E me sentir perto do céu A minha nave vai voltar Te conquistar Lá no Corel Tijucana e Suburbano Nosso dia vai chegar Sacode, entendente Mostra essa gente Que o Salvador é bem no DNA E o cani Suburbano Nosso dia vai chegar Sacode, entendente Mostra essa gente Que o Salvador é bem no DNA No meu paraíso Vida é chão de lar O povo detergência Simbora que a noite já vem É segredo, não conta em ninguém São Tijuca e Mãe vinhos também Linda velha guarda Suburbano de ouro Minha bateria Mete a mão no toro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana no meu catapó Linda velha guarda Suburbano de ouro Vida é bateria Mete a mão no toro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana no meu carnaval Juntando as cores em meu papelão Peixe amarelo Peixe amarelo Peixe amarelo Peixe papão Suburbano de ouro Com muito carinho Pra te exaltar Mãe vinhos Já naveguei no vinho mar E me acertar E me acertar no sertão Cantei na fé de Obatavá Dancei ao som de Gonzagão Campeão Campeão Põe na visão do seu olhar Do seu olhar E me sentir perto do céu Pro céu Pro céu A minha nave vai voltar Te conquistar Lá no Borel Tijucana e suburbano Nosso dia vai chegar Sacode a intendente Mostra essa gente Que o Sambadá vem no DNA Tijucana e suburbano Nosso dia vai chegar Sacode a intendente Mostra essa gente Que o Sambadá vem no DNA No meu paraíso Fim da Jangri Lá O povo deixa a cantar Simbora, simbora, simbora Simbora que a noite já vem É segredo, não conta ninguém Sou Tijuca e Manguinhos também Linda velha guarda Jubilão de ouro Minha bateria Mete a mão no couro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana no meu carnaval Linda velha guarda Jubilão de ouro Minha bateria Mete a mão no couro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana no meu carnaval Linda velha guarda Jubilão de ouro Minha bateria Mete a mão no couro Na pura cadência Levanta o astral Paixão Tijucana no meu carnaval Carnaval Juntando as cores em meu pavilhão Vestia amarelo e azul pavão Sou verde, pós e branco Com muito carinho pra te exaltar Manguinhos Já naveguei no meu mar Vivia seca no sertão Cantei na fé de Obatavá Dancei ao som de Gonzagão Foi na visão do seu olhar E me sentir perto do céu A minha nave vai pousar Te conquistar lá no borel Te julgar nisso o bumbano Nosso dia vai chegar Se acorde, intendente Mostra essa gente E o som vai dar bem no DNA Te julgar nisso o bumbano Nosso dia vai chegar Se acorde, intendente Mostra essa gente E o som vai dar bem no DNA No meu paraíso No meu paraíso Vida é xandilá O povo desce a cantar Simbora que a noite já vem É segredo, não conta ninguém São Tijuca e Mãe Os filhos também Linda velha guarda Subilhão de ouro Vinha bateria Mete a mão no couro Na pura cadência Levanta o asfal Paixão Tijucana no meu catapó Linda velha guarda Linda velha guarda Subilhão de ouro Vinha bateria Mete a mão no couro Na pura cadência Levanta o asfal Paixão Tijucana no meu carnaval Juntando 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 as cores Em meu papel Vem de vetoria Vem de anorna Vamos ver de lejuíza Vamos juntos O peito doce e branco Com muito carinho Pra te exaltar Manguinhos Já naveguei no Rio Mar Continue assistindo O núcleo de Carnaval do Rio Aí depois do Unidos de Manguinho Eu esqueci Tem mais uma escola Que é a Matriz de São João De Miriti Que o presidente Na ocasião Era o José Luiz Mas Aí eu aproveitei Chegou aqui Uma outra notícia Quer dizer Uma outra notícia Uma outra informação Da Unidos da POD Que Ela vai fazer O retorno Da ala das crianças E quem vai Coordenar Essa ala Vai ser Uma pessoa Luciana A Luciana Foi responsável Por seis anos Da ala das crianças Da Beija-Flor Já viu que vai ser Um dedo do trabalho Lá na Unidos da Ponte E a Unidos da Ponte Tá cheia de gás Aí pra Hum Querer subir Ela tá querendo Fazer uma ponte E unida E coisa e tal Mas A Luciana Araújo Vai estar Em parceria Com O Marcos Malvino Então tem Grandes movimentações Pra ala das crianças Já Já é uma pessoa experiente Né E o Marcos Fundador de uma ONG Odara Da ONG Odara E atualmente faz parte Da diretoria Do projeto cultural Resenha Do Samba Baixada Quer dizer O Samba da Baixada Que é Que é uma escola Da Baixada Por isso é que ele Tá na ala das crianças E ele deve conhecer Muita criança mesmo Então nós vamos lá Matriz de São João de Miriti Falou em Baixado Na Baixada aqui Tem a Matriz de São João de Miriti Presidente da época José Luiz É isso aí Depois Nós vamos terminar o programa Vamos fazer uma entrega Do DVD Dos Espíritos do Arquidador Principalmente com a aclamação Da apuração Por José Luiz Presidente da Matriz São João de Miriti Seu DVD Dos filhos de vocês Foi no ar No programa Outro Olhar E Carnaval do Rio Na TVC Canal 6 Da DG Muito obrigado Com certeza Para ir Fazendo bem Vamos mostrar Para toda a comunidade Muito obrigado Tá legal Agora você diz Seu nome completo E a escola Para poder ficar gravado José Luiz Cossique Pereira Matriz de São João de Miriti Obrigado Esse ano Númeri Chegou a nossa vez Segura Eu sou Matriz Do samba Meu coração é filial Da emoção O rei O rei Cai na folia Chegou o dia Lá vem São João Eu sou Eu sou Dos antigos carnaval Dos antigos carnavales Eu vejo Vejo alegria No rosto Sorriso Magia Nos trilhos O bonde Chegou Na rua O bloco E eu E eu nem sei E ontem, ontem, eram baixinhas que balavam o portão É bola preta que arrasta a multidão Há um coreto no quintal do coração É assim que segura a onça que meu papo é boemia Não tem quesito carnaval da utopia E esse zambi está por lá Oh, liberdade, sou Arlequina colombina Morta-bandeira, bailarina Vem, vem Eu sou uma atriz do samba Meu coração é filial da emoção O rei mandou cair na folia Chegou o dia, lá vem São João Eu sou uma atriz do samba Meu coração é filial da emoção O rei mandou cair na folia Chegou o dia, lá vem São João Ah, que saudade, amor O tempo passou e não volta mais Lembranças que ficaram na história Dos dias de glória Meus anjos de carnavais Vejo alegria Hoje o sorriso de magia Dos filhos o monte chegou Na rua o bloco me leva E eu nem sei pra onde vou Outra hora E aia brincando com o ioiô Agora a fantasia começou Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você sambar Jogar no pé de sertentina no ar Lançar perfume é brincadeira A melidrosa me faz ver Quero ver você sambar Jogar no pé de sertentina no ar Lançar perfume é brincadeira A melidrosa me faz ver E ontem, ontem, eram caixinhas que malavam o portão É bola preta que arraspa o judão Há um coretão de final do coração Cacique, segura a onça que meu barco é polêmia Não brinqueci do carnaval da utopia Desse sambista popular A liberdade, a liberdade Sou a alegria da polêmia Vem, é diretoria Tamo junto Vem, São João Vem, brinca Eu sou matriz Eu sou, eu sou Samba Meu coração é frial Da emoção O rei cantou Cair na furia Chegou o dia Lá vem, São João Eu sou matriz Vem, vim pro samba Vem, vim pro samba Meu coração é frial Da emoção O rei cantou Cair na furia Chegou o dia Lá vem, São João Vem, vim pro samba Chegou a nossa vez Segura Eu sou matriz Do samba Meu coração é frial Da emoção O rei cantou Caí na furia Chegou o dia Lá vem, São João Eu sou Eu sou Eu sou matriz Do samba Meu coração é frial Da emoção O rei cantou Cair na furia Chegou o dia Lá vem, São João Que saudade Ah, que saudade, amor O tempo passou E não volta mais Lembranças 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 que ficaram na história Os dias de glória Do antigo Dois antigos carnavais Eu vejo Vejo alegria No rosto Um sorriso Magia Nos trilhos O bonde chegou Na rua O bloco Milé E eu nem sei Pra onde vou Outrora Yaya Brincando com Yo-yo Agora A fantasia Começou Quero ver Você sambar Jogar confete Serpentina no ar Lançar perfume É brincadeira A peridrosa Me faz feirar Quero ver Você sambar Jogar confete Serpentina no ar Lançar perfume Lançar perfume É brincadeira A peridrosa Me faz feirar E ontem Ontem Eram baixinhas Que balavam o portão É bola preta Que arrasta a multidão Há um coreto No quintal do coração O cacique Cacique Segura a onça Que meu papo é boemia Não tem que ser Do carnaval Da utopia Desse zambi Está popular Oh liberdade Sou a leque da colombina Olha a porta-bandeira Porta-bandeira Palha-lina Vem Eu sou uma atriz O samba Meu coração é filial Da emoção O rei mandou Cair na folia Chegou um dia Lá vem São João Eu sou uma atriz Do samba Meu coração é filial Da emoção O rei mandou Cair na folia Chegou um dia Lá vem São João Há que saudade Há que saudade Amor O tempo passou E não volta mais Lembranças que ficaram na história Dos dias de glória Meu presidente Dos anjos de carnavais Vejo a alegria Hoje o sorriso A magia dos trilhos O monte chegou Na rua o bloco Me leva E eu pensei Pra onde vou Outra Já ia brincando com O ioiô Agora A fantasia começou Quero ver Quero ver Você salvar Jogar no pé De ser ventina no ar Lançar Lançar perfume É brincadeira A melidrosa Me faz delirar Quero ver Você salvar Jogar no pé De ser ventina no ar Lançar perfume É brincadeira A melidrosa Me faz delirar E ontem Ontem Era uma angonia Era uma xia Mas que malavam o cordão É bola preta Que arrasta o cidão Há um coletivo Esmeral do coração Cacique Segura a onça Que meu papo é jovemia Não tem que exibir o carnaval da utopia Desse sambista popular A liberdade A liberdade Sou a alegria da polícia Minha diretoria Estamos juntos Com a bandeira Vem, São João Vem, Vem, Vem Eu sou o Matri Eu sou o Samba Meu coração é frial Da emoção O rei cantor Cai na folia Chegou o dia Lá vem São João Eu sou o Matri No samba Meu coração é frial Da emoção O rei cantor Cai na folia Chegou o dia Lá vem São João Bom, é isso aí Desejo eu boa noite Um bom fim de semana E até a próxima Com outras três escolas Do grupo D Depois vem o grupo C E vou finalizar com o grupo B Então tem muita escola de Samba Pra passar Pra as pessoas matarem seu tempo aí Distrair E de repente ficar Ih, olha lá Eu tô ali naquela aula E pá Não sei o que Valeu Aquele abraço Núcleo de Carnaval Apresentação Carlinho Serra TVC Rio TVC Rio